Eu fiquei preocupado, porque a Judite foi uma ótima anfitriã, falando aqui, chamando vocês, tal, todo mundo meio fechado, assim. Eu falei, tô ferrado, né? Se ela é bonitona desse jeito, falando bonita, imagina um barbudo lá, ninguém vai responder. Bom, agradeço a oportunidade, estou muito satisfeito de falar com vocês. Algumas das pessoas aqui, deixa eu ver se a imagem está aqui. Algumas das pessoas já conhecem o meu trabalho pelo TT, que é o Tocum Talk, que é um canal no YouTube. E a gente faz uma série de estudos. Então, não é assim, eu chego lá no canal e falo, e aí, galera, beleza? Hoje a gente vai explodir alguma coisa. Que, geralmente, é os canais que dão certo, né? Explosão e nudez sempre dá certo. A gente não tem nudez nem explosão. Então, a gente faz, a gente mescla, né? O conteúdo do TT, ele é misturado. Ele tem desde estudos, ou seja, a gente pega um aspecto da obra e estuda ele a fundo, até a gente fazer análise das trilhas sonoras, de animação e de filmes. Então, tudo que converge, né? Os grandes ilustradores, Ted Nesmith. Então, tudo que você pensar sobre Tolkien, a gente conversa no canal. E a gente vai falar dos desafios de estudar e adaptar a obra de Tolkien. O pessoal estava falando de HQ e tudo mais. Vamos comentar um pouco sobre isso, né? E vai ter a ver com a questão do escape, de se manter a beleza. Como adaptar algo tão bonito e manter a essência, manter a alma dela, né? Acho que isso é o mais importante. Vou pegar minha colinha aqui. Alguém aqui já defendeu algum tipo de trabalho em Tolkien? Monografia, tese, tá? Só um? Alguém vai fazer tese, doutorado, mestrado? Qual é o tema que você defendeu? Eu sou o Deuteronômio. Isso. Eu sou o Deuteronômio. Legal. Então, a dissertação. E agora eu estou fazendo minha tese e eu estou fazendo a relação dos gerentes literários do West e o Romanismo. O Stefano. Isso. O Stefano já é consolidado. Não tinha reconhecido a sua barba, está bem maior que a minha. Bacana. Eu sei que tem a Mireia também, que pretende falar alguma coisa com tradução, né? Então, a gente vai falar dos principais desafios da gente conseguir jogar isso para um trabalho acadêmico e também para alguma coisa de cultura pop. Bom, trouxe meu Robert aqui porque a gente tem que ler um pouquinho também, né? Bom, então quando eu falo estudar, eu estou falando isso em diferentes plataformas, né? Quando a gente pensa o trabalho acadêmico, a monografia, a tese, a dissertação, a gente pensa que é uma coisa dissociada dos outros e não é. Ele só é uma mídia, uma forma de você passar um conhecimento, né? Aqui no Brasil, a questão do trabalho acadêmico, ela engatinha mais em relação ao exterior. E a gente tem alguns motivos para isso, né? O bom é que a maioria desses motivos está caindo por terra. Acho que os muros existem exatamente para serem derrubados. Bom, por que que lá fora a gente tem uma facilidade maior de trabalhos acadêmicos, né? Primeiro, a facilidade da língua. Ele já está, todas as publicações estão na língua original. Falando de um filólogo, ou seja, Tolkien era um estudioso de línguas, né? Então, você ter a língua primária logo de cara, nativa, isso facilita muito, né? E aqui no Brasil, a gente não tem todas as literaturas disponíveis. A gente tem as do Tolkien, mas ela passa por um processo de tradução. Essa tradução, por melhor que ela seja, por mais acuidade que ela tenha, ela ainda dá uma dançada, ela tem um jogo que não é o original, não tem como, né? Então, lá fora ele é facilidade da língua, ele é considerado alta literatura. Então, quando você olha a estante, Tolkien está ali, do lado do Dostoiévski, do Hemingway, do Shakespeare, né? E aqui ele está lá do lado da Rowling, né? E a Rowling é uma das minhas autoras prediletas. Eu li todos os livros da Rowling, né? Desde o Harry Potter até o conteúdo adulto dela, né? Morte súbita e tudo mais. Mas, eles não deveriam estar na mesma prateleira, né? A prateleira do Tolkien deveria ser uma prateleira de clássicos, junto com o C.S. Lewis. E, aliás, a gente vai falar um pouquinho aqui. Nós estamos numa instituição presbiteriana, as duas vão convergir muito, né? Os dois amigos, o protestante e o católico. Bom, lá fora nós temos, que é uma literatura canônica, temos diversos livros de estudos da obra. Então, se você quiser estudar o Hobbit, por exemplo, você tem o The History of the Hobbit, que é um calhamaço desse tamanho que faz o Senhor dos Anéis parecer pequeno. E lá você encontra o Hobbit de 1930, que foi a primeira versão, quando não tem a Batalha dos Cinco Exércitos. Você tem um exército de Beornins, homens-ursos, que fazem um berserk, né? Eles se transformam em ursos e aí a pancadaria come solta. Aí o Tolkien falou, eu acho que isso aqui está meio pesado, eu vou mudar um pouco. E aí ele deixou só um Beornin, colocou as águias, as águias já tem a questão da providência divina, já era mais coerente com a fé dele e tudo mais. Mas nesse The History of the Hobbit, você tem esse de 1930, você tem histórias que mostram como o Tolkien escreveu ao longo das modificações e finaliza com um Hobbit muito cobiçado por aí, que é o Hobbit de 1960, que é quando o Tolkien olha para toda a história dele e falou, e falou, olha, os meus livros estão todos sérios e o Hobbit está perdido ali no meio com aquele tom de brincadeira. E ele começou a reescrever o Hobbit, conhecido como 1960, com um tom mais soturno, mais adulto, né? Aí, no final das contas, ele chegou em Valfenda e falou, ah, deixa do jeito que está, vai. Foi mais ou menos assim. Então, estava até rolando uma discussão sobre se era infantil ou não, né? Você comentou, você trouxe a questão de não ser o Roverandom, né? Então, a gente tem Mestre Gil de Rã, tem Roverandom, tem um monte de livro que é uma delícia de você ler, que tem esse escape e é apropriado para o público Infanto Juvenil. A frase que eu mais falo é, Bilbo Bolseiro pregou peças até em seu criador. O Bilbo chegou, tipo, meio eu, assim, com um paletó colorido e tal, tudo bonachão, na vida do Tolkien. E aí, quando o Tolkien foi ver, ele já tinha falado de Elrond, dos elfos, Beren e Lúthien, já tinha enfiado ele no legendário, e do nada o Bilbo foi sendo arrastado para o legendário. Quando ele viu, ele estava lá dentro da Terra-média, não era para o Bilbo estar lá. E aí, quando o Tolkien viu, ele falou, e agora? Ah, agora eu tenho que desenvolver esse cara, viu? Tem que ir jogando ele para frente. Quando ele terminou o Hobbit, ele viu que o Bilbo já estava dentro da Terra-média, já tinha conversado com um monte de gente importante, já estava falando coisas que não deviam, porque ele tinha escrito o Silmarillion ao mesmo tempo. Então, pouca gente consegue entender a conexão entre o Silmarillion e o Hobbit. Mas é que os dois estavam sendo escritos ao mesmo tempo. Então, imagina o Tolkien escrevendo aquela mitologia linda, incrível, e falando do cara com o barrigudinho, com o pé peludo aqui. Acontece que as coisas começaram a ter intersecção. Quando esse livro caiu lá na frente para ser editado, ele falou, esse cara está falando um monte de coisa daqui. E aí, quando o livro foi um sucesso, ele falou, agora eu vou tentar publicar o Silmarillion. O editor falou, não, eu quero mais Hobbits. Eu quero mais desses caras aqui. Ele falou, o que eu vou fazer agora? O Maranimpa tem existido esse cara? E aí acontece que a gente tem o Senhor dos Anéis, e o Senhor dos Anéis começa a se remeter, o Senhor dos Anéis começa a branco, vai numa escala de, uma gray scale, ele vai ficando cinza, chumbo, grafite, negro. Então, ele vai construindo, ele vai do Hobbit ao Silmarillion. Ele é um grande degradê. Então, o que o Tolkien passou, praticamente, foi os últimos 40 anos, tentando consertar as bagunças do Bilbo. Então, ele começou a fazer com que o Senhor dos Anéis se remetesse ao Silmarillion, e o Bilbo ali no meio, o meio perdidão, o meio infantil, o meio não infantil. Então, ele fica nesse mix. Ele é uma amálgama. Ele tem um monte de material misturado ali, que não dá. É dele, é intrínseco dele. É inerente a ele. Bom, então, eu citei só o Hobbit, mas o Hobbit tem o The History of the Hobbit, que é esse, que tem 1930, tem o desenvolvimento, que tem 1960. Você tem um que é lindo, um livro chamado The Annotated Hobbit, o Hobbit anotado, que é onde o Douglas Adams, ele pega cada trecho expressivo e fala, você gostou desse pedaço aqui? O Tolkien pegou lá e mostra. A mitologia tal, o personagem tal, não, 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 não. Você gostou desse trecho dessa música aqui? Tem lá. Ou seja, essa literatura de apoio, ela é essencial para a área acadêmica. E você só tem isso na língua inglesa. A tendência, com o desenvolvimento da HarperCollins Brasil, com o advento da HarperCollins Brasil, agora tendo todas as obras, e essas obras são deles lá fora, é que a gente tenha mais material. Mas, por enquanto, realmente tem que ir pela língua inglesa. Lá fora você tem livros específicos para determinados assuntos, então você tem um livro só sobre a flora. A pessoa estuda só a florzinha, só a planta, só a madeira. Então, lá você tem muito disso. Isso é lidado com um negócio, uma forma séria mesmo. E aqui a gente está engatinhando. Agora, o nenê tem que começar a andar de alguma forma. Então, a gente está engatinhando aqui, graças a essa abordagem do Mackenzie, essa estrutura. Então, continuemos. A gente vai engatinhar, depois a gente vai começar a segurar nas coisas, e daqui a pouco a gente está correndo aí. O estudo de literatura, ele tem, de alguma forma, que começar. e quebrando essas barreiras, derrubando esses muros, fazendo os trabalhos, vindo aqui, discutindo e mostrando que isso é uma alta literatura, em todos os aspectos, ele é um texto bem redigido. Ele é um texto com uma série de influências nórdicas, finlandesas, você vai para o Eda, vai para o Kalevala, ou seja, você tem um estudo infinito ligado a Tolkien. Sejamos nós a vanguarda. A gente tem que ir lá e enfincar a bandeira. É nosso agora. É isso. Com tudo na vida. Então, a gente tem que fazer parte desse movimento. Se você está em dúvida, poxa, eu não sei se eu vou estudar Tolkien, se eu vou estudar Lewis, se eu vou estudar Rowling, vá. Vá, porque tem outras pessoas com a mesma dúvida, você tem que começar, você tem que estudar, você tem que colocar na internet, você tem que fazer seu blog, você tem que... Entra no TT, manda mensagem para a gente, a gente faz um vídeo com o seu trabalho, vamos divulgar. Sejamos parte da vanguarda. No próprio Hobbit, fala, você acha que as grandes histórias, elas não acontecem só porque você estava no meio delas? Justamente, quando você está no meio das coisas, você não percebe. É incrível. Quando você olhar para trás, você fala assim, nossa, no meu tempo, isso aqui era só mato. Mais ou menos assim, eu estou começando a falar essas coisas de tiozão já. Já tem uns grisalhos na têmpora aqui, eu estou começando a ficar preocupado já. Bom, então lá fora nós temos toda essa profundidade que o Tolkien tem, essa linha cronológica, né? Ronald Kirmese, o tradutor do Senhor dos Anéis, ele fala que existe uma cronologia muito grande, de muitos anos, e existe uma diversidade diversidade de assuntos e dentro dessa cronologia e da diversidade, você tem a profundidade deles. Então, quando você começa a estudar línguas, você tem, a gente tem um estudioso de Quênia, você tem de Sindarin, mas você tem muitas línguas. Ah, se você quiser falar de flora, tem assunto. Ah, eu sou biólogo. Pode ir lá. Pode ir lá que tem material. Ah, mas eu, sei lá, eu faço engenharia. Rapaz, se você vê os navios que os numeronianos faziam no The Book of Lost Tales, os navios voavam. Fala disso aí, meu. Tem um avião que chama Harrier, que ele levanta sozinho, tipo um helicóptero. Cara, é a força do vento. O Tolkien estava falando isso antes do Harrier existir. Será que o cara não leu? O The Book of Lost Tales, lá e falou, nossa, vou fazer se não vou levantar assim. Meio Jackson's. Então, assim, tem material. Tem material. A gente tem que ter um olhar clínico, tem que ser visionário. E eu falo que a nossa rede de contatos, midiática, pelo YouTube, pelo Facebook, as pessoas, nós temos que aproveitar. A internet é fantástica, gente. Agora, você não tem desculpa, você consegue falar sobre tudo, com qualquer pessoa, você consegue achar amigos, você consegue achar base. Então, sejamos parte. Então, lá fora, a gente tem isso. Aqui no Brasil, nós temos poucos livros, praticamente, só os livros da obra mesmo são traduzidos. Tem mais. nós temos os livros da obra, os livros todos da obra, do Tolkien em si, mas quando você tem alguma coisa de estudo, tem muito teólogo, tem muito filosófico. Tem um. Tem um. Por volta de 2003, 2004, um dos grupos que estudava Tolkien no Brasil, no caso, o Conselho Branco, estava numa reunião e o pessoal soltou a seguinte frase. Ah, mas não tem mulher na obra de Tolkien. E era o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho esse livro? É. Você tem o livro? Ai, que bom! As senhoras dos Anéis. As senhoras dos Anéis. Sim, tem duas autoras aqui. Foram 24, né? Sim. Foram. Com a organização da Rosana Rios foi feito esse desafio e foi escrito o livro, que está sem publicação agora, porque a Dever parou de fazer edições, que é o Senhora dos Anéis, que é um estudo do feminino em Tolkien. Com pesquisas incompletas, nós temos 99 verbetes. Não tem mulher em Tolkien? Não tem. Não, não tem. Então não é só acadêmico, por favor. Gente, dá para falar de tudo. Eu estou esperando um tempão para falar de um TT, um dos episódios de vídeo, sobre uma árvore. E eu não tenho tempo para parar, porque tem muita coisa sobre uma árvore. O homem chegou nesse nível. A gente tem que pensar que enquanto vários autores escreveram diversas obras pulverizadas ao longo da vida, o Tolkien teve, sim, algumas outras coisas, artigos, mas ele dedicou uma vida inteira a escrever uma grande história. E quando ele morreu, o filho dele, que acompanhou tudo isso, ele falou, Tolkien deixou um testamento e aí falou assim, o Christopher Tolkien, meu filho, vai ser o executor das minhas obras. Ele tem liberdade para queimar, se quiser. Christopher Tolkien leu ali no documento que ele podia queimar ou continuar mexendo naquilo. O Christopher Tolkien passou a vida inteira dele continuando. Eu diria que metade da Terra-média é do filho e metade é do pai. É um trabalho descomunal. Então, a gente está falando que duas vidas de um homem que tem 93 anos lançou um livro esse ano, vai lançar ainda, aos 93, continua um legado. Então, tenha material para você trabalhar. Inclusive, nesse assunto da árvore, a Malor, a árvore dourada de Lorin, vai sair um livro adaptado à dissertação da Cristina Casagrande, nossa amiga, vai virar um livro, deve sair em meados agora da Bienal do Livro. E eu fiz um texto, uma carta de abertura, fazendo um paralelo sobre a amizade e essa árvore. Uma árvore com amizade, dá, está ali, enxergue. Só isso. Bom, então, eu falei mais das dificuldades dos trabalhos acadêmicos, ou seja, em estudar. claro que a maior dificuldade de se estudar Token são os haters, né? Ah, você está falando groselha, isso, aquilo, mas aí é o que eu falei, se você for escutar o que a gente vai ficar falando, metendo BD, você não para. Esteja sempre aberto, porque errar em Token é muito fácil. Tem muito assunto e, então, é fácil de errar. Não precisa com muito esforço, não. E para outras mídias, quem tinha perguntado aqui sobre fazer ilustrações, adaptações, às vezes a gente tem alguns designers que querem fazer, dá para fazer tudo, até artista plástico que quer fazer um vaso inspirado na estética elfica ou na estética nan, tudo mais. Mas nas outras mídias nós temos algumas problemáticas, que a gente deve encontrar na série da Amazon. A Amazon está fazendo uma série bilionária, deve ser o maior budget da história da televisão para adaptar provavelmente elementos do Silmarillion e elementos que antecedem o Senhor dos Anéis. As problemáticas que a gente vai ver nisso, um roteiro complexo, gigantesco, muita computação, então, o desafio de que isso não fique plástico, que não fique insípido, que perca a essência. Quando eu falo de insípido, essência, eu quero ler um pedaço do Hobbit, vamos à obra, que no Peter Jackson ele não conseguiu. Eu gosto muito da trilogia do Senhor dos Anéis, mas do Hobbit não sou o primeiro, mas ainda assim me fica um buraco, fica uma lacuna, ele não conseguiu ter aquele panche, aquele soco no estômago, aquela lágrima querendo cair. Mas também, como que você pega, não dá para chamar isso de livro infantil, mas como que você pega esse trecho e consegue traduzir isso num filme? O Bilbo está tentando fugir do Gollum e ele não sabe como sair da caverna, ali das montanhas da Nevoa. Olha esse trecho que sensacional. Bilbo quase parou de respirar, enrijecendo-se também. Estava desesperado. Tinha que sair dali, daquela escuridão horrível, enquanto ainda lhe restavam forças. Estou sentindo o que eu viro sente. Tinha que lutar, tinha que apunhalar a coisa maligna, apagar seus olhos, matá-la. Ela queria matá-lo. Não, não seria uma luta justa. Agora ele estava invisível. Gollum não tinha espada. Gollum não havia ameaçado matá-lo, nem havia tentado ainda. E estava arrasado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina, um misto de pena e horror, cresceu no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias infindáveis e indistintos, sem luz ou esperança de melhora. Cheios de pedra dura, peixe frio, movimentos furtivos e sussurros. todos esses pensamentos lhe passaram pela mente num lampejo. Estremeceu. Depois, de súbito, num outro lampejo, como se impelido por uma nova força de irresolução, deu um salto. é sensacional isso. A reflexão que se faz, o desespero dele e ele consegue ver no outro a dificuldade, ele consegue ver o sofrimento alheio. Como você adapta isso para um filme? Dificílimo. Isso é o valor, isso é o que toca. Eu não sei se você ouça o narrador, se a própria voz do Bilbo falando, mas é difícil. E é muito fácil você cair na armadilha do que é simples, do que é fácil, do que não toca. Explosões, brilhos. Mas se esse texto tivesse sido narrado na cabeça do Bilbo, para mim, ele teria sido perfeito. Eu não tinha visto coisas que eu vi hoje. e não importa quantas vezes você leia, vai ter a mesma coisa. A profundidade. Está tudo aqui, mas eu não tinha visto antes. Está aqui. Talvez na hora de você defender a sua dissertação, você não veja, mas pode chegar na tese. Vai estar lá. Sempre vai estar aqui. Vou aproveitar uma outra coisa também que eu gosto, que infelizmente também não conseguiu ser traduzida na tela. É uma cena que tem mais curtinha. Quando o Bilbo consegue enfrentar a primeira aranha dele, até então, o Bilbo duvidava dele mesmo. Todo mundo falava, mas a gente está levando esse cara aqui e tal. E ele, tudo perdidão, assim. Eu sou meio o Mr. Bean, assim, meio Bilbo, assim, sabe? Às vezes. tem um trecho aqui que eu acho sensacional que me toca muito. E eu acho que é isso que as obras, a fantasia, a gente está falando fantasy, é isso, esse escape, esse conforto que traz, esse alento, ele tem que estar. Ele tem que ter um final feliz, mas ele tem que ter valores, ele tem que ter ideias, ele tem que ter coisas que tocam ao coração. Então, essa parte que eu li para vocês do Bilbo me toca muito, essa clemência que ele teve, e ela vai reverberar na Sociedade do Anel quando o Frodo falou, por que ele não matou? Ele devia ter matado. E aí vem, você pode dar a vida a quem morreu? Então, não seja ávido a julgar a morte dos outros, né? Que é quando ele consegue enfrentar a primeira coisa que ele faz sozinho, a primeira aranha que ele enfrenta. Ele teve, tipo um surto, ele tomou uma coragem repentina, um rush, aquele descarga de adrenalina, né? Quando voltou a si, viu ao seu redor a costumeira luz cinzenta e fraca do dia da floresta. Fora que a floresta em si, que é claustrofóbica, tem uma série de significados ali, né? Quantas vezes a gente não se sente na floresta, né? Tudo dando errado, você não vê a luz do sol. E as coisas só pioram. Não fique tranquilo, nada é tão ruim que não possa ficar uma... Né? A aranha jazia morta ao seu lado e a lâmina da espada estava manchada de negro. De alguma forma, ter matado a aranha gigante sozinho, na escuridão, sem ajuda do mago ou dos anões ou de qualquer outra pessoa, fez uma grande diferença para o senhor bolseiro. Sentiu-se uma nova pessoa, muito mais feroz e corajosa, a despeito do estômago vazio, enquanto limpava a espada na grama e colocava de volta na bainha. Tem muita coisa que a gente passa na nossa vida que é assim. Por menor que seja, por exemplo, eu sou uma lástima para questões domésticas. E um dia, eu chamei um cara para consertar a minha hidra, a descarga. O cara piorou a hidra. Aí eu falei, quer saber, eu vou no YouTube. Aí o cara explicava, olha, fui lá no depósito, tipo, não vai dar certo, eu vou explodir o apartamento. Comprei a peça, comprei, e eu fui pedir o alicate, eu preciso de um alicate bomba d'água, estilo grifo, achei que estava entendendo, comprei. Quando eu fiz tudo que o cara falou e deu certo, eu me senti uma nova pessoa. Eu consigo consertar uma descarga. E eu me senti uma nova pessoa mesmo, porque eu consertei o chuveiro também. Eu falei, agora, com o mesmo alicate, eu vou consertar o chuveiro. E consertei, nunca mais pingou. Então, beleza, quente. Ó, tá vendo, eu sinto os reflexos daquela vitória hoje, né, que hoje estava um gelo. Então, gente, tem tanta coisa aqui dentro, só volte para o livro. Tem muita coisa. Tudo que vocês quiserem está aqui. Continuo nas dificuldades, né, ou seja, o roteiro complexo, essa computação de não se deixar insípido, você tem esses valores inseridos que são muito difíceis de serem traduzidos, né, é um grande desafio. E fãs, fãs xiritas, fervorosos, é muito difícil. E a gente tem o histórico dos filmes, né, é muito difícil você quebrar a imagem de um filme já tão bem estabelecido, um clássico de 17 Oscars, né. Bom, na internet nós temos também alguns desafios. Primeiro são os haters de todas as ordens diferentes, né, tem os malucos também, né, tem gente que acha que uma vez o cara queria que eu decifrasse o sonho dele. Oi? Rapaz, se eu decifrasse sonhos eu não tava no YouTube. Eu tava nas Bahamas. Corco moreno. As linguagens que se escolhem, né, então, por exemplo, se alguém quiser fazer um mangá, tem que tomar cuidado com certas coisas, né, então existe esse movimento de anímicos e tal, então pode ser que eventualmente a gente veja aí algum tipo de adaptação de desenho, né. Tem uma transição que a gente consegue ver bem legal. o Tolkien, e aí tem o Robert Jordan do Will of Time que bebeu muito de Tolkien, é muito parecido, dá pra ver muita coisa, e aí o Brandon Sanderson que terminou o Will of Time, que obviamente adora o Tolkien, que obviamente bebe disso, mas as obras que ele tá lançando agora são completamente diferentes. É uma fantasia que não tem nada a ver com o medieval, que às vezes tem, mas é um medieval que você não espera, que usa muita física, muita ciência, muita tecnologia, e é um contraponto legal com o Tolkien porque ele é mórmon, e ele dá aula também em universidade, então ele é, assim, a gente que é fã tá vendo ele como o novo Tolkien, assim, como... Um novo cânone, né? É, e é incrível, o que ele tá fazendo é incrível, em termos de criatividade, de pluralidade, complexidade, profundidade de mensagem também, tem coisas assim, eu não li ainda, mas saiu uma matéria esses dias de o pessoal analisando a obra dele, sobre como a obra dele tá ajudando pessoas com problemas mentais, com doenças mentais, então, assim, tem coisas lindas que tão saindo e que tão fugindo de Tolkien. Então, quando a gente vê alguém criando algo que chega a bater no coração ou que faz a diferença num estudo de uma doença, num tratamento, você fala, esse cara tá no caminho certo mesmo, porque a gente tem um contato de muitas pessoas que estavam em estados de depressão e que ao voltar a assistir o canal, revisitaram as obras, e é um volume expressivo de relatos, das pessoas que falam, olha, eu tava numa depressão, num estado muito, muito publicado, e voltar às obras tem mudado a minha vida. Se o Tolkien fez isso e se você tá falando que esse tipo de autor tá nesse nível, fantástico. O cara tá no caminho certo. Só um instantinho. como leitores, a gente enxerga na obra, as produções que saem agora, elas escutam outras demandas da sociedade. Então, como produto comercial, até mesmo como vontade do que você faz, depende muito do que o público leitor tá precisando. Então, essas mudanças também são significativas, tanto pra produção quanto pro que a gente tá vendo agora. Sim. Existe uma demanda, por exemplo, a inserção da Arwen na Sociedade do Anel no lugar de um elfo poderoso chamado Glorfinnel. Foi muito acertada. Porque você tem uma série de personagens femininas expressivas no Legendário, na grande mitologia desde o começo até o final, e isso não fica explícito no Senhor dos Anéis. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a figura da Lúfia, que é uma elfa poderosíssima, na Arwen e conseguiu trazer esse público feminino. O Poder Diferente, aquele poder mais aristocrático da Galadriel também ficou muito bom, conseguiram traduzir bem. A Elwin com a questão de ser guerreira, virou meme. Então, assim, virou meme, deu certo. Então, acho que existe, sim. Existem algumas questões que envolvem o público negro, que podem dar algum trabalho, assim, porque existe uma série de explicações por que não tem uma influência de afrodescendentes na obra, mas, assim, isso vai gerar um burburinho. Existem algumas demandas que vão conseguir ser supridas e outras vão ser mais difíceis. Ele vai ser um produto comercial acima de tudo. Mas, se o produto comercial conseguir manter o valor ou a base dele, o caminho está certo. É só perigoso se a gente transversiar muito, né? Acho que tudo tem que ser dando uma boa balanceada. Oi? O objetivo máximo de um mestre é que o seu cupido supere ele, senão o que o mestre fez foi inútil. Então, eu acho lindo ver autores que estão indo mais longe que Tolkien, assim como o que eu faço na minha pesquisa, eu tento ir mais longe do que o meu orientador fez no passado, porque senão o que eu estou fazendo também não vale a pena. Então, é uma maravilha ver esse tipo de coisa acontecendo. Tem que mirar alto, né? Tem que sonhar alto. É aquele negócio, né? O pessoal fala assim, não, isso não é para delirar, também não quero sonhar, não. Já quero chutar o pau da barraca e ficar lá em cima, já. Só um comentário. Eu acho que as pessoas hoje buscam esse universo de fantasia e é essencial que a gente busque, porque senão a mente humana vai se limitar a esse lugar comum e a gente não sonha e não constrói. Você ter a busca pela fantasia é a busca não só do infantil quanto do adulto, em poder reimaginar a sua vida e recriá-la e ir esse ponto adiante que você acabou de falar. Exato. O Domenico de Massi, só um instantinho, o Domenico de Massi, não sei se alguém conhece aqui, é um estudioso italiano, em 1986 ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. Ele falava o seguinte, no futuro as pessoas vão trabalhar no máximo quatro horas. Ele fala o seguinte, mas como que vai dar para todo mundo? Ele fala assim, os robôs vão fazer tudo. menos serem criativos. E é verdade. Quem vai escrever sobre Hobbits? Quem vai escrever sobre Harry Potter? Quem vai falar das belezas? Quem vai lhe dar uma visão poética? Vai conseguir descrever uma flor de um jeito que você chora ao ler? São as pessoas. Os robôs vão continuar colocando as tampas nas faças dentais, que é uma fantástica fábrica de chocolates, o pai do rapaz perde o serviço porque ele só fazia isso. Era mecanizado. Os robôs vão continuar fazendo isso. Se você tinha 400 pessoas numa fábrica, vai ter um para apertar o botão e ele vai ficar só olhando. Se der a sigla, ele aperta o botão de novo e fica quieto. Aí vai ter um para fazer a revisão. daqui a quatro horas vai ter outro. Vai ter outro. Esse cara vai ter o dinheiro dele, vai sair com a família, vai se divertir, vai comprar livros. E o ócio criativo, o tempo que ele vai ter extra, vai ser justamente o tempo que ele vai criar as grandes invenções que ainda não existem. Nós temos que ter tempo. O ócio criativo é fazer com que o tempo tenha qualidade, que ele crie, que nós sejamos realmente inventores, cada um inventor do mundo. E no futuro, que pode ter? É infinito. Aplausos 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 Amém.